Porque criança sempre foi uma pessoa muito assim, alegre, comunicativa. Ele sempre pedia pra fazer festinha em casa, perguntava quantas pessoas iam vir. Quando ia ver, a rua tava cheia, fechava a rua. E tudo que ele fazia, ele queria ser o melhor. Ele sempre procurou fazer o melhor naquilo que ele estava fazendo. Uma fé assim, ele acredita muito no seu sonho. Por isso que acho que Deus abençoa bastante ele. Porque ele pensa, acredita, e vai ser possível, e é possível. E aqui é um lugar onde tem muito dom. Esse menino que representa pra favela, porque apesar de suas dificuldades, ele demonstrou o seu trabalho e que é possível a todos de periferia. Que tenham o seu sonho e nunca desistam do seu sonho. Olha lá o Benelá. Infelizmente vai aparecer muita gente querendo derrubar nós. Benelá tá bravão. Pô, tô suave, cara. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ele rola, dá capa, com o Gatio Royal, aquele clima, aquele clima, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Seu pé em mim, gente tá ligado que é hit. Pode trazer que é hit. Se não to sabendo, seus amigos já sabem. Que isso comendo, eu tô fazendo 10 hits. Olha meu dente, olha pra mim. Mô, tô ficando rico do nada. Quase maconha e um copo de gin. Chama uma sonda e partiu pro papai. Se ela quer o D, D é o chefinho. Tão sempre mais famoso com uma dama e mais cara. Tão de que eu tá vendo tudo esse meu team. Se eu explico, a polícia me mata. Polícia, pode meter bala com essa porra blindada. Polícia, pode meter bala com essa porra blindada. Leva o bico verde, mas a alvinha fica louca. Só não tira foto pra mostrar o movimento. Na cima dos caras que já tá na atividade. Não sou tão mano, tudo nesses pode apartamento. Cê sabe de nitro, maluca do dia. Aqui o papo é recusado e marcas ou na letra. Tá ligado, 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 tá A brisa subiu pra mente Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Daqui a pouco bate o royal, aquele clima, aquele clima, tá ligado Tchau